Ainda mais miséria para que o povo fique dependente dos auxílios sociais. Quanto mais brasileiros dependentes de esmolas oferecidas pelo governo, mais brasileiros votando na esquerda. Para partidos como PT e PSOL, o aumento da pobreza significa o aumento do curral eleitoral. Como naquela frase do escritor americano Orson Scott Card. Se os porcos pudessem votar, o homem com balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado. Pessoal,